Olá a todas e todos, bom dia. A gente inicia essa sexta-feira mais uma vez trazendo o Carlos Sanches, que é o nosso consultor aqui no PVE e que está nos auxiliando durante todos esses dias com relação a vários temas para dar apoio às Secretarias de Educação de todo o Brasil. Hoje a gente vai iniciar falando sobre alternativas e base legal para distribuição de alimentação escolar aos estudantes. Então eu apresento o Carlos novamente, o Carlos já foi presidente da Undime, o Carlos ele já fez uma série de atividades para a plataforma Conviva Educação, foi o principal responsável pela criação e manutenção e criação de conteúdo dessa plataforma que vocês já conhecem. Ele é consultor para vários assuntos de gestão educacional, já foi secretário de educação, enfim, tem um vasto currículo aí que pode ajudar a gente com diversas questões. Para quem está começando pela primeira vez hoje, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. Para vocês mandarem as suas perguntas durante a fala do Carlos, vocês podem colocar as perguntas diretamente no chat aqui do lado e clicar em All Panelists and Attendees. Se você colocar só All Panelists, só a gente vai ver as suas perguntas. Se você quiser mostrar as perguntas para todas as pessoas, tem que clicar nessa opção. Enquanto vocês forem enviando as suas perguntas, eu vou guardando elas aqui e no momento determinado eu vou fazendo essas perguntas ao Carlos. Muito obrigada a todas. Carlos, obrigada pela sua presença mais uma vez. Vamos começar? Vamos lá. Bom dia, todo mundo bem? Tudo jóia? Hoje é uma sexta-feira diferente, né Carol? Eu sei que na sexta-feira passada, muitas das nossas redes de ensino já estavam com as aulas interrompidas. Outras acabaram iniciando esse processo de interrupção das aulas somente agora, nesta semana. E aí eu sei que isso alterou profundamente a rotina de cada um, né Carol? Tem gente que tem a organização do trabalho por uma questão de idade ou de estar num grupo de pessoas acometidas de alguma doença, estão trabalhando em casa. Outros, eu tenho visto, o pessoal aqui do PVE troca muita mensagem comigo, fala, ah, parte da equipe trabalha de manhã, parte trabalha tarde. Outros fizeram, ah, um dia trabalha uma equipe, outro dia trabalha outra equipe. Um dia trabalha uma pessoa, outro dia trabalha. Então eu sei que nesse momento dessa sexta-feira, todo mundo está um pouquinho cansado com uma realidade bastante diferente do que habitualmente é o cotidiano de uma Secretaria de Educação. Mas é extremamente importante que a gente possa dar continuidade, Carol, nessa possibilidade de pensar o contexto da educação municipal. Tudo que esta pandemia, que a gente está aí submetido a ela, provoca de efeito em cada uma das nossas redes de ensino. Eu sei que a realidade é bastante diferente, eu sei que a gente está enfrentando um momento diferente, eu sei que vocês estão cansados nesse momento, mas eu queria, antes de começarmos a tratar do tema proposto para hoje, propor aqui que vocês possam cada vez mais parar, respirar e pegar aquele novo vigor, revigorar as energias, porque é muito importante. A presença de vocês à frente de uma Secretaria de Educação, a presença de vocês integrando uma equipe de secretaria, ou a presença sua, diretor de escola, e quero agradecer também os diretores de escola que participam novamente aqui conosco da videoconferência no PVE, quero dizer que a permanência de vocês é essencial, é fundamental neste momento para o conjunto dos estudantes que estão na rede. Carlos, desculpa, só um minutinho. Vai lá. Apareceu aí na tela de vocês uma pergunta, que é base legal de distribuição da alimentação escolar. Quais são os maiores desafios que o seu município enfrenta na organização e distribuição de alimentação escolar? A gente pede que vocês respondam as opções que estão aí do lado, para que a gente possa justamente se organizar com relação a esses assuntos, tá? No começo vai ter uma pergunta como essa e no final também a gente vai pedir para vocês nos dizerem quais são os temas que vocês gostariam de ouvir falar aqui na nossa videoconferência. É isso, Carlos, desculpa. Muito bom. Você estava falando, amanhã é sábado. Amanhã é sábado. É um dia que eu acho que todo mundo vai poder dormir meia hora a mais, todo mundo vai poder dar uma respirada a mais. Quem não tem filho, né, Carlos? Quem não tem filho, né? Porque tem filho, depois é complicado organizar tudo, né? E no contexto da sua casa, tentar dar uma relaxada também. Eu sei que não é fácil, mas é importante. E assim, eu queria estimular muito que vocês se mantivessem bastante atentos, se mantivessem engajados da forma como estão, porque nós vamos viver ainda, talvez, mais algumas semanas. Não sabemos de tomara que o Brasil consiga superar isso e que não se prolongue tanto. Mas hoje é difícil saber. Hoje a gente ainda não sabe se vai demorar mais uma, mais duas, mais três semanas e tal. Contudo, se analisarmos as recomendações das autoridades de saúde, é muito importante o que a educação municipal brasileira está fazendo, porque tem o maior contingente de estudantes do Brasil. E a educação municipal está dando uma grande contribuição, Carol, para que o Brasil possa superar esse grande problema, porque 54, quase 55% de todos os estudantes da educação básica, isso considerado público e privado, estão matriculados nas redes municipais. Então, parabéns por tudo que estão fazendo. Vamos nos manter ativos, firmes, conectados, e vamos cada vez mais buscar força e energia para que a gente possa superar essa questão. Mas, conforme sugestão, Carol, dos próprios municípios, hoje a gente vai trabalhar com um tema bastante importante, que é o tema da alimentação escolar. É um tema complexo, porque a gente tem, em alguns estados, a questão mais avançada, em outros um pouco menos avançada. Nós temos uma preocupação muito grande das instituições que representam a educação brasileira, do ponto de vista dos gestores. A Undime, pelos municípios, o concede pelos governos estaduais. Mas, permanentemente, se reunindo com o Ministério da Educação e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, se reunindo com o Ministério Público, com outras autoridades e instituições para procurar soluções legais, para que sempre haja amparo legal em toda esta situação que a gente está vivendo neste momento, e, em específico, aqui em relação à alimentação escolar. Contudo, em alguns estados, até por recomendação, Carol, do próprio Ministério Público Estadual, ou mesmo Federal, e por recomendação do Tribunal de Contas, alguns estados isso já deslanchou. Principalmente para esses estados onde a situação já deslanchou, existe esta preocupação em dar legalidade a todos os atos. E é isso que a gente quer procurar agora. Evidente que, tramita no Congresso Nacional, já foi aprovada, a gente já vai aprofundar e explicar direitinho o projeto de lei 786 de 2020, que altera a questão do PNAE, mas ainda está lá no Senado. Evidente que muita gente está esperando isso, para ver qual é a regulamentação final, o que muda, se muda alguma coisa na alimentação ou não, e nós também vamos tratar disso, Carol. Então, é importante que a gente fique atento. E aí, uma situação, Carol, que me faz lembrar aqui, é que é preciso, neste momento, muita sintonia e harmonia entre a Secretaria de Educação, o prefeito, o jurídico da Prefeitura, a Secretaria de Finanças, a Fazenda, outras áreas, porque nós temos que ter uma decisão em nível municipal. Pessoalmente, eu acho que dificilmente virá uma regra. Olha, em cada município faz assim, 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 assado numa lei federal. Vai haver uma regra geral com a determinação de que se respeite o artigo 18 da Constituição Federal e se discipline regularmente a matéria no âmbito municipal e estadual, para cada rede de ensino. Então, este cuidado é importante, todo mundo tem que estar atento, porque talvez você ouve falar e vê na televisão, ah, tal lugar fez assim, tal lugar fez de outro jeito, eu vou fazer conforme o A ou conforme o B. Calma, tranquilidade, até porque nós vamos frisar hoje aqui, Carol, uma questão importante que é, uma coisa é recurso do PNAE, que tem uma regra. Outra coisa é recurso próprio, que não faz parte dos 25, que não é com débito, que não é salário de educação, que não é PNAE, que é recurso livre do município e que o município pode fazer o que quiser, da forma como julgar melhor. Então, cada caso é um caso e é isso que nós vamos procurar tratar de maneira diferente aqui hoje, nesta nossa conversa. Eu vou compartilhar um material que eu preparei aqui e lembro que, ao final da videoconferência, vocês recebem do PVE tanto o material como a gravação da videoconferência de hoje, inclusive no nosso grupo do WhatsApp, permanentemente poderemos ter materiais de apoio, informações sobre o trâmite até desta legislação sobre alimentação escolar e de outras que nós estamos aí à espera a todo momento. Então, hoje, o nosso foco principal, a nossa discussão principal é sobre essas alternativas de base legal para a gente distribuir alimentação escolar. Mas reitero, Carol, a importância de todos vocês, vocês estão vendo na tela aí do seu computador ou do seu celular, responderem a pergunta que o PVE traz para vocês sobre quais os maiores desafios que o seu município tem, que o seu município enfrenta na organização e distribuição da alimentação escolar. Isso, inclusive, nos ajuda a pautar, né, Carol, a nossa análise, recomendação e sugestão, tá? Daqui a pouco eu tiro da tela aqui a pergunta, mas estou estimulando, por favor, respondam já. É importante que a gente possa responder já até para orientar o nosso trabalho e a nossa fala. A primeira questão que eu gostaria hoje de levantar aqui, Carol, vou deixar a pergunta aqui do ladinho, né? Ficou do lado direito embaixo, né, Carol? A primeira coisa que eu queria lembrar aqui é o seguinte, quando a gente fala de alimentação escolar, nós vamos falar de duas coisas diferentes. Por que duas coisas diferentes? Porque as fontes de recurso para financiar esta ação chamada alimentação escolar tem duas origens diferentes. Uma é recurso do PNAE, e a gente vai analisar e verificar toda a legislação federal nesse contexto. Outra é recurso do próprio município, e que, neste momento, você pode, inclusive, instituir um programa. Por exemplo, estamos vendo muitos casos aí pelo Brasil, e eu vi ainda ontem uma ação do governo do estado de Goiás, em que o governador decidiu instituir um programa que vai repassar recursos para as famílias dos estudantes na ordem de R$ 5,00 per capita por estudante dia, durante o período de interrupção das aulas. Mas ele está usando o recurso próprio do estado. E outros municípios também estão fazendo isso, estão usando o recurso próprio. E, ao utilizar o recurso próprio, você pode definir a metodologia e a forma como quer fazer isso. Por exemplo, quero fazer uma parceria com a Secretaria de Assistência Social, em que o recurso próprio do município, nós vamos montar kits, cestas e tal, vamos distribuir lá diretamente na casa do estudante, tudo certinho. Pode? Pode. E recurso do PNAE? Devagar, com a dor, porque recurso PNAE é recurso federal, existe regra específica que ainda está em vigor e que não foi alterada. E a grande preocupação do PVE é separar, apresentar, Carol, os dois contextos para que a gente possa entender como vamos enfrentar e superar o problema a partir de agora, respeitando a legislação, evitando o transtorno e dor de cabeça futura. Então, tudo aquilo que eu organizar com recurso do PNAE, eu tenho que seguir a regra da legislação federal. Entretanto, qualquer ação, por exemplo, desenvolver um programa que seja ele com recurso próprio do município, nós vamos criar a regra que julgamos mais pertinente para a situação atual, porque isso não é recurso federal, isso é recurso do município. Recurso que, inclusive, não integra a base dos 25% que precisam ser aplicados em manutenção e desenvolvimento do ensino de acordo com o artigo 212 da Constituição, não integra recurso do Fundeb, não integra a sala de educação, é recurso próprio do município. E aí, artigo 18 da Constituição Federal, a autonomia de cada ente federado permite a ele executar seus recursos próprios da forma como melhor julgar oportuno, entretanto, respeitando a lei também, aquisição, legislação para compra e tudo mais. Vamos começar a entender um pouquinho mais todo esse contexto? Deu uma pequena travadinha aqui, eu tenho que, de novo, compartilhar e começar e pronto, já vai dar certo aqui. E aí, olha só, quando a gente fala de Programa Nacional de Alimentação Escolar, quando a gente fala do PNAE, todo mundo já respondeu, quem não respondeu, por favor, acesse a pergunta, pode responder, eu vou tirar ela aqui da tela, até para todo mundo visualizar, embora todo mundo não recebeu o material, mas é só para facilitar, então eu vou tirar da tela por esta razão. Mas quando a gente fala do Programa Nacional de Alimentação Escolar, a gente precisa entender primeiro que esse recurso é uma assistência financeira em caráter suplementar que a União presta para apoiar estudantes que estão matriculados nas escolas públicas, nas escolas filantrópicas ou entidades comunitárias que estão conveniadas com o poder público. Vamos entender um pouquinho melhor. Quando a gente vai lá e pega o artigo 211 da Constituição Federal e às vezes eles falam, você fala muito de lei, tem que falar de lei para a gente poder dar essa fundamentação, quando é o questionamento do Ministério Público, você está sabendo, do Tribunal de Contas, você está sabendo, quando você fizer a reunião agora com o Conselho da Alimentação Escolar, que a gente já vai falar disso, que vai estimular, importante tomar decisão em conjunto, você tem que estar dominando toda a legislação. Então, quando a gente fala do PNAE, nós estamos falando de uma assistência financeira, em caráter suplementar que a União faz, porque no artigo 211 da Constituição está escrito assim, olha, quem oferta educação infantil? Prefeitura. Quem oferta ensino fundamental? O Estado. Quem oferta ensino médio? O Estado. Quem oferta ensino fundamental? Os dois, municípios e Estado em regime de colaboração. Mas o artigo 211 fala assim, olha, em matéria de financiamento a União vai prestar uma função supletiva e redistributiva. Então, esse recurso do PNAE, ele tem esse caráter suplementar, porque ele não tem o objetivo de financiar o programa da alimentação escolar. É apenas uma ajuda, uma suplementação, um apoio financeiro que o governo federal, que a União faz para estados e municípios, referente aos alunos que estão matriculados nas suas redes e na rede que você tem lá, que pode até ser privada, mas sem fins lucrativos, educação especial e educação infantil. Então, é para esta finalidade. Muitas vezes a gente pensa, ah, porque o PNAE financia a alimentação. Não, deveria, mas não é esse o caráter, infelizmente, do artigo 211 da Constituição Federal. O caráter é prestar essa assistência, prestar esse apoio suplementar, porque, ao organizar a educação básica, que estados e municípios têm que também garantir a alimentação escolar, isso conjugado com outras legislações, entre elas, a Lei 11.947-2009 e Regulamento do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ponto. Eu sei que é muito pouco, e já já a gente vai ver aqui os valores, que nós recebemos na alimentação escolar. E deveria ser maior, e vou contar para vocês que o esforço da Undime, historicamente, sempre foi de aumentar. Houve aí, no tempo passado, uma ampliação desses valores, mas eles ainda são bastante modestos diante daquilo que efetivamente o município aplica em alimentação escolar. Esse recurso chega em 10 parcelas, e ele é distribuído conforme o número de alunos que você tem matriculado na sua rede e na rede em tese conveniada, mas é o número de matrículas do ano passado. E aí, este recurso do PNAE, Carol, essa é a coisa mais importante do mundo. nós temos que ficar atentos ao que diz a legislação. Este recurso do PNAE, ele é para fazer aquisição de gêneros alimentícios. Eu posso pagar salário com recurso do PNAE? Não. Eu posso pagar serviço? Não. O que eu posso fazer? Eu posso comprar carro com dinheiro do PNAE? Não. O que eu posso fazer? aquisição de gênero alimentício. Essa é a primeira regra. A segunda regra é do recurso do PNAE, eu não sei porquê, mas de vez em quando, Carol, dá uma travadinha aqui, a gente tem que sair e entrar de novo, mas faz parte, não tem problema nenhum, é a tecnologia que todos nós, muitas vezes, ainda estamos aí nos acostumando a usar. Carlos, vou aproveitar que a tecnologia travou para aproveitar e te fazer uma pergunta. Quando você falou justamente sobre aquela questão relativa a, enfim, aquela, deixa eu só ler a pergunta que eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Com relação à distribuição com o recurso próprio do município, mesmo estando no ano eleitoral, não pode criar problema para os prefeitos que são pré-candidatos? Estou pensando nisso? É Débora Nunes que mandou a pergunta. Oi, Débora, obrigado. Eu ia falar para frente, mas vamos antecipar aqui sem nenhum problema, é um assunto que eu ia tomar à frente. A gente tem conversado com muito procurador jurídico de muitos municípios, eles estão extremamente preocupados, principalmente com as previsões do artigo 73 da Lei Federal 9.504 de 1997, que é a lei eleitoral, e lá, no artigo 73, apresenta uma série de condutas vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. A preocupação que você traz, Débora, e que os procuradores apresentam, sempre é aquela preocupação de que, caramba, em ano eleitoral ele está criando um programa específico, por que ele não criou antes? Por que ele não fez antes? Eu sei que está batendo na cabeça de todo mundo isso. Se eu estivesse, Débora, hoje no seu lugar, e fosse criar um programa municipal, ele estaria embasando a criação do programa municipal a toda a legislação que já foi editada em âmbito federal, pelo governo federal, que trata do coronavírus. A recomendação da Organização Mundial de Saúde, a previsão de tudo que já foi estudado em termos estadual e no seu município, de decreto e tudo mais, para, frente a este problema que a gente está enfrentando, poder superar as dificuldades que são apresentadas. Ontem, o João, na nossa conversa, eu gostei muito da forma como ele introduziu, ele falou, caramba, se a gente soubesse que ia ter algo assim, a gente tinha se preparado antes, daria para ter preparado, ter feito muita coisa, mas é algo extremamente diferente da realidade posta até então. É algo específico, é algo excepcional. Portanto, se nós formos criar, Débora, um programa, e eu vou falar disso ali na frente, de alimentação, tem que ser um programa em caráter excepcional. Primeira coisa. E a segunda coisa, é um programa em caráter excepcional com vigência somente durante o período em que houver interrupção de aula por conta da pandemia. se nós não materializarmos, se nós não dermos concretude a essas previsões por meio de um ato legal, a gente vai ter dor de cabeça. Por isso que a recomendação é vamos fazer? Vamos. De boca? Jamais. De qualquer jeito? Jamais. Vamos fazer com amparo legal para que a gente não enfrente outros problemas ali na frente. Então, cuidado com isso, Débora, é dessa forma e daqui a pouco eu vou retomar. Mas só para fixar, até porque o cotidiano é pesado, nem sempre a gente lembra. Mas hoje, o estudante que está matriculado em creche, 0 a 3, vai receber R$ 1,07 por dia. A criança em pré-escola R$ 0,53. Estudantes matriculados em escolas indígenas em quilombola R$ 0,64. Ensino fundamental em ensino médio em tempo parcial R$ 0,36, veja R$ 0,32. Tempo integral R$ 1,07. Programa de fomento apoio em ensino médio não nos cabe, mas só para a gente saber R$ 2,00, o novo ensino médio. E os alunos que frequentam atendimento educacional especializado no contraturno, mais R$ 0,53 no contraturno. O que acontece? Cada lugar é uma forma de gestão da alimentação. Tem gestão própria, gestão terceirizada, gestão mista, tem descentralização de recursos para a unidade gestora em escola. Cada um adota a sistemática que quer e não tem como falar custa tanto a alimentação. Não tem como. Entretanto, a gente sabe que, por exemplo, uma criança que está frequentando creche 0 a 3 em tempo integral, quando ela está lá diariamente ela vai receber quatro ou cinco refeições. Ela vai receber provavelmente lá o jejum de manhã, depois o lanche, depois o almoço, depois o lanche e às vezes até mais um lanche no final da tarde. Evidente que R$ 1,07 é muito pouco perto do que você investe apenas em dinheiro alimentício, tirando todo o restante. Serviço, organização, logística, armazenamento, distribuição, preparo, salário e tudo mais. R$ 1,07 só para dinheiro alimentício, realmente é muito pouco. E a gente pode observar na realidade das redes que os municípios acabam complementando, acabam colocando um volume significativo de recursos. Agora, há pouco, eu estava em uma reunião e na reunião a gente conversando com o pessoal e na reunião estava também a professora Cleusa Repulho, que vocês conhecem certamente, ex-presidente também da ONU de Minas Gerais. É uma situação difícil e complexa porque, muitas vezes, o PNAE é aquela parcela pequenininha, é a menor parcela do tudo que você investe em alimentação, mas é ele que, se você não atender corretamente perante a legislação, que vai te dar dor de cabeça. Então, esses valores, eles são até modestos por quê? Eles respeitam o que a gente viu na tela anterior, Carol. Eles respeitam esta lógica de que isto é uma ação suplementar. É uma assistência financeira que o governo federal presta em caráter suplementar e não com o objetivo de financiar a educação. E eu sei que na cabeça de vocês está aquela frase, aquela pergunta, pô, Carlos Leandrão, mas isso é uma sacanagem a prefeitura ter que ficar com tudo sozinho e tal. É uma briga gigante de muito tempo e que sempre é um DIMI, antes, agora, a diretoria atual, sempre todo mundo lutando para aumentar esses valores, inclusive mudar a característica ou o formato, que isso não seja uma ação suplementar, que pudesse ser um programa que tivesse uma participação maior, um volume maior de recursos do governo federal. Porém, a realidade, Carol, que nós temos hoje é essa que está na tela. A Lei nº 11.947, ela determina que do recurso que a gente recebe do PNAE, no mínimo, 30% deve ser investido para comprar produtos, para comprar gêneros alimentícios da agricultura familiar. O grande objetivo da lei é estimular a agricultura familiar, estimular os pequenos produtores. E se a gente não usa 30%? Dá problema. Ah, mas agora, durante a pandemia, não precisa aplicar 30%? Gente, nós ainda não temos regulamentação do FNDES sobre a matéria. Eu tenho o conhecimento de que a diretoria da Undime tem mantido tratativas com o Ministro da Educação, com a presidente do FNDES, até para que, sobre o efeito da excepcionalidade, ou seja, somente durante estiverem interrompidas, alguma coisa pudesse ser revista no PNAE. Contudo, hoje, nada está alterado ainda. Pode ser que, nesse momento, a gente está aqui ao vivo e não está sabendo e está sendo publicada alguma coisa. E logo, a gente vai passar no grupo do PPE. Mas hoje, Carol, a regra que tem de vigor é esta. Tem que utilizar, no mínimo, 30% da receita do PNAE na compra de produtos da agricultura familiar. Se a regra for alterada, nós vamos trabalhar e agir a partir da regra somente durante o período em que as aulas estiverem interrompidas por conta do coronavírus. E eu estou fazendo assim, frisando muito isso, Carol, porque ontem eu fui surpreendido com uma pergunta de que, Carlos Eduardo, depois que acabar isso, a gente pode continuar fazendo essas coisas? Não, gente. Tem hipótese muito má. A partir do momento em que houver essa revogação da interrupção das aulas, seja em caráter estadual, municipal, da forma como for o ato que for que é estadual, municipal e tal, ou um comando federal, a partir do momento em que houver interrupção, a gente volta a seguir a regra normal. A gente volta a trabalhar com a regra normal. E eu só estou frisando isso que parece uma coisa muito lógica, desculpa, não é do grupo do PVE, tá bom, Carol? Fique registrado. Não é do grupo do PVE, mas ontem eu recebi essa pergunta. Se poderia continuar distribuindo ao invés de fornecer alimentação lá, continuamente para os alunos durante o período de aula, se podia fazer kit e distribuir para as famílias, tá? Então, não, gente. Terminou isso. Volta a regra normal. Beleza? Principalmente no ano eleitoral, né, Carlos? Principalmente em ano eleitoral e principalmente também com essa atenção de que nós precisamos aplicar 30%. Agora, esses 30%, por favor, não me compreendam mal o que eu vou falar agora. Eu vou falar um pouquinho de gestão do orçamento conjugada com a gestão da arrecadação, Carol. Ao estabelecer que 30% da receita do PNAE é para ser destinado agrofamilhar, a legislação não especifica que eu tenho que fazer. Cada recurso que eu recebo, eu vou lá e eu faço uma chamada pública para comprar 30% daquele recurso individualmente. Então, é do bolo, é do montante. Ah, o Carlos Eduardo falou na videoconferência do Conviva que não é para comprar produto da agricultura familiar, agora é para esperar depois. Não, eu não estou falando isso, Carol. Que fique muito registrado. O que eu estou falando é que do conjunto da receita do PNAE, o exercício de 2020 tem que destinar no mínimo 30% para aquisição de produtos da agricultura familiar. Registrado, tranquilo, bola para frente, só para não haver dúvida, né, Carol? E aí, vem aquela grande inquietação, aquela grande pergunta, né? Mas por que distribuir alimentação escolar nesse período em que as aulas estão suspensas? Eu tenho tido oportunidade de conversar com algumas pessoas de tribunais de contas, alguns promotores do Ministério Público Estadual, alguns procuradores federais, Ministério Público Federal, durante esse momento, e tenho visto muita preocupação em dois caminhos em relação a essas autoridades. Primeiro, há uma unanimidade em compreender que alimentação escolar ela é uma previsão extremamente importante a partir daquilo que está na lei do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e a partir da organização do próprio programa de alimentação escolar. O que é a alimentação, Carol, ela tem como objetivos parte da necessidade diária de alimentação do estudante. Não é o lanche por haver o lanche na escola, não é isso. A criança, por exemplo, tem tempo integral 70%, tempo integral 70% da necessidade diária de alimentação dela tem que ser suprida pela alimentação na escola. E aí eu vejo nessas autoridades, Carol, o primeiro ponto é uma preocupação grande em que a alimentação escolar, ainda mais num momento como esse, ainda mais num momento como esse, ela é extremamente importante para uma parcela significativa da sociedade brasileira. mas a outra preocupação destas autoridades caminha no sentido de que nós precisamos também respeitar a legislação e não podemos em um ano eleitoral permitir programas e medidas que busquem angareia votos. Nós não podemos permitir que haja um desvio de finalidade na organização do programa de alimentação escolar. eu sei que há uma defesa, muitos secretários e entidades pensam em seria muito mais fácil neste momento pegar os recursos do PNAE e destinar para as secretarias de assistência social para que elas executem o programa. Eu entendo a preocupação, eu entendo a finalidade, eu entendo tudo isso. Contudo, eu preciso ser um pouquinho mais radical, lembrar que o mundo não começou hoje, lembrar que alimentação escolar existe de muito tempo no Brasil e que a história não está se iniciando hoje e que foi uma luta gigante, gestores, sindicatos, educadores, autoridades e muita gente para que a gente tivesse o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje é ideal? Não. Tem que ser mais recursos? Claro que tinha, mas o que a gente tem hoje é uma legislação avançada, é um programa bem estruturado e aí para chegar até aqui foi um esforço muito grande e nesse sentido ao estabelecer determinada parceria há uma preocupação de autoridades neste momento em desfigurar. Claro que a solução proposta busca encontrar uma alternativa em caráter excepcional, jamais em caráter definitivo, isso nem se discute. Contudo, é preciso conceituar toda essa história de onde saímos e até onde chegamos e o porquê de toda essa questão. Mas, queria lembrar, Carol, que na realidade atual a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana o projeto de lei do deputado Hildo Rocha que é lá do Maranhão que ele autoriza o governo federal a continuar destinando recursos a estados e municípios, recursos do PNAE durante o período que durar a pandemia. Contudo, o projeto agora está no Senado. Pode ser que o Senado está analisando aí e já vai votar. Tem que aguardar. Mas o que é a proposta apresentada na Câmara? Ele inseriu no artigo 3º um parágrafo único lá na lei 11.947 para dizer o seguinte, olha, durante esse momento dessa calamidade pública, é muito bem claro o texto, é só nesse momento, o recurso que é destinado para o PNAE que é acompanhado pelo Conselho de Alimentação Escolar, ele pode passar a ser fornecido de maneira individualizada. Ou seja, a gente pode pegar os ingredientes da alimentação escolar e disponibilizar eles de maneira individualizada. O que eles quiseram dizer? Não precisa ser mais refeição elaborada, preparada. não precisa ser mais, por exemplo, aquele cardápio que foi preparado pela nutricionista responsável, que foi assinado e que vai lá na prestação de contas. Aquele cardápio que foi trabalhado na cozinha da escola, pelas merendeiras, e que é servido a partir de um porcionamento e é construído e elaborado a partir de uma composição alimentar, respeitando calorias, gordura, carboidrato, ele não precisa ser servido nessa forma. Ou seja, elaborado, preparado, ele pode ser disponibilizado, Carol, por meio desta distribuição individualizada dos ingredientes. É isto que o projeto de lei está tratando. Pessoalmente, eu queria mais. Pessoalmente, eu gostaria que nós pudéssemos ter para alívio das instituições, como o Conselho de Undime, para alívio dos gestores municipais e dos gestores estaduais, para alívio dos prefeitos, para alívio dos integrantes dos conselhos municipais de alimentação escolar, eu queria que nós tivéssemos, em caráter excepcional, uma regulamentação bastante específica de como fazer esse programa. Pode ser que lá no Senado, Carol, a proposta seja alterada e a gente venha ter algo mais próximo disso que eu digo que é um sonho pessoal. Tomara que o seja. Entretanto, não é o formato que saiu da Câmara, mas, reitero, tomara que o seja. Ou que, pelo menos, por exemplo, fique uma brecha para que o FNDE possa regulamentar no caminho que eu estou falando aqui. Isso ajudaria muito os prefeitos, os secretários de educação, as equipes dentro das secretarias que cuidam de alimentação, os integrantes do Conselho de Alimentação Escolar, ajudaria muito se houvesse essa regulamentação mais detalhada, Carol. Mas, dando sequência, a gente falou muito, contextualizou, explicou e tal. Como fazer? Carlos. Pois não, Carol. Vai lá. Só para a gente não fugir muito do assunto, a Cristiane Borges, ela diz o seguinte, o valor de 30% é anual, porém, de agricultura familiar, com essa interrupção de aulas, pode ser que a gente não atinja esses 30% devido a esse tempo que não estamos servindo as aulas. E como é que fica isso? Então, Cristiane, vamos lá. É assim, vou retomar algo que eu falei se não estiver enganado no nosso primeiro encontro lá semana passada. Chegou o momento da gente começar a pensar que nós vamos ter que, já daqui a uns dias, começar a reestruturar o orçamento da Secretaria de Educação. Lembra que eu falei cuidado, gente, em suspender todas as compras? Daí alguém falou, mas Carlos Eduardo, como é que vai fazer a licitação se fechou a prefeitura? Lembra disso? Eu sei de todos esses problemas e eu estou recomendando cautela e estou recomendando que, por favor, seria muito importante que a gente já comece se debruçar sobre o nosso orçamento, que a gente já comece a se reprogramar sobre aquilo que a gente tem que fazer e, até para ajudar todo mundo, Carol, na segunda-feira a nossa videoconferência aqui vai ser com o Gerard Rogoni, que é um especialista em orçamento público, em planejamento orçamentário e ele vai falar especificamente sobre esses cuidados que eu estou dizendo agora e ele vai aprofundar essa discussão e vai falar disso também. Cuidado! Não para tudo! Ele vai falar o que comprar e como comprar em tempo de pandemia e ele vai alertar vocês o seguinte, olha, não deixa para depois porque nós vamos correr o risco de não atingir os 30% da agricultura familiar previstos no PNAE, de não atingir os 25% até dia 30 de dezembro, de não atingir a execução de 95% do Fundeb até dia 30 de dezembro. Por isso, Cristiane, é extremamente importante este planejamento, esta reorganização do nosso orçamento e da nossa execução orçamentária financeira. Se não fizer isso e deixar para pensar nisso em agosto, setembro, não vai dar mais tempo. Não vamos executar, não vamos atingir os percentuais e aí a gente já sabe, né? Não atingiu, vem dor de cabeça para o prefeito e para o secretário de educação. Não aprofundo tanto, Cristiane, porque também seria uma sacanagem e eu começo a esgotar a fala de segunda-feira do Jean. Mas o Jean é um grande especialista e na segunda-feira nós vamos fazer aqui também uma intervenção maravilhosa para a gente, tá? Nós vamos, ao longo desse período, também ter outras participações. A Carol vai falar depois. Na terça, a gente vai ter a Cláudia Cochim. Vai ser uma participação muito bacana. A Carol já está ajustando também com a diretoria da Undime e do Conviva para termos a presença, quem sabe, até do presidente da Undime aqui também, o que seria extremamente importante. Aliás, hoje à tarde, a Undime faz uma videoconferência sobre alimentação e outras questões às duas horas da tarde pelo Conviva. Seria importante também acompanhar lá, né, Carol? Muito interessante. Mas teremos também outros temas que a gente já programou sobre essa questão de contrato e tudo mais. Vocês levantaram outro dia um tema importante que é como fazer, neste momento, gestão dos termos de parceria e dos termos de fomento com as instituições que vocês têm esses termos celebrados por fé da educação especial, educação infantil. Então, a gente vai estar trazendo um advogado que é especialista nisso. Na semana que vem, na outra, ele vai explicar tudo isso, os cuidados, como que estão os termos, se ele está bem construído, se não está bem construído, se pode potenciar alguma coisa de alteração desses termos, como que faz o acompanhamento, como que faz a avaliação do serviço realizado durante esse período de interrupção de aulas, se tem oferta distancional. Tudo isso aí vai ser tratado. Então, a gente previu, né, Carol? Um leque bastante grande de temas para tratar aqui e vamos ter participação de muita gente também aqui. Mas... Ô, Carlos... Pois não? Tem uma preocupação aqui da Andréia, que mandou uma pergunta, que é o seguinte. Tempo, né? As pessoas já estão passando dificuldades. A demora em regulamentar pode prejudicar ainda mais a necessidade de sobrevivência das crianças, principalmente. Como agilizar esses processos nos municípios? É o que nós vamos tentar contar a partir de agora mesmo, aguardando a aprovação do projeto de lei 786 de 2020 lá no Senado Federal. Inclusive, ontem eu estava com o promotor federal numa reunião e ele falava exatamente isso que você acabou de dizer aqui, né? Olha, hoje, as redes que não estão fazendo nada já estão com a saúde dessas crianças comprometidas. Já está com a saúde dessas crianças comprometidas, né? Então, vamos lá. Uma sugestão para pensar. Quem acha que tem que elaborar e conselhar uma sistemática diferente, sem problema. Isso aqui não é lei federal que está falando que tem que ser assim. É uma sugestão que a gente está tentando dar, revestida de legalidade para evitar problema e dor de cabeça futura. Então, olha só, seria muito importante instituir um programa especial de distribuição de gêneros da alimentação escolar durante esse período de interrupção das aulas. Isso deveria ser feito por meio de um decreto do prefeito, se der para aprovar uma lei na Câmara, aprova, melhor ainda e tal, que vai criar o programa e que tem uma resolução, uma portaria da Secretaria que vai disciplinar a execução do programa. Ah, quer dizer, dá mais trabalho fazer isso, demora tempo. Eu sei que demora, mas a gente precisa respeitar o princípio da legalidade, da impessoalidade, da publicidade e tem que evitar dor de cabeça. Mas gostaria de recomendar que a gente pudesse observar, se existe, no âmbito do Ministério Público Estadual, todo o Estado tem aquela coordenadoria de apoio aos promotores na área de educação, é uma coordenadoria que fica geralmente na capital, central. Me parece que praticamente todas elas já emitiram alguma instrução normativa, alguma nota técnica, alguma recomendação nesse sentido, alguns, inclusive, especificando o que, como e de que maneira fazer, e verificar também se já existe alguma recomendação do Tribunal de Contas. Tem Estado que o Tribunal de Contas já falou, já falou, cuidado com isso, cuidado com aquilo, se for fazer, faz assim, faz aquilo. Então, é preciso verificar isso. E eu sei que a gente está sempre correndo contra o tempo e é o nosso maior adversário ao tempo e eu tenho medo, não estou falando que vai acontecer, eu tenho medo de demorar um pouco a aprovação no Senado, depois já de lei, tenho medo de não haver regulamentação dele dentro, nessa lei, eu tenho medo também de que, temos aqui a pergunta, estou interrompendo aqui, mas ela é importante, vou deixar no canto da tela, quais outros temas a gente quer que vocês definam e indiquem, Carol, para que o PVE possa apresentar aqui. Então, está aqui a pergunta na tela, por favor, respondam, interajam, contem, porque todo o trabalho do PVE, esse plantão, é só o PVE que está com esse plantão diário, esse plantão diário que a gente tem todos os dias, às 10 horas da manhã, desde a semana passada, ele vai ser feito a partir do que vocês indicarem, os temas são vocês que estão indicando, o que a gente já organizou de temas para frente são temas que vocês indicarem, então, por favor, responda aqui, que é muito importante a resposta que você possa inserir aqui para a organização da nossa agenda, né, Carol? E se não tiver algum tema que vocês queiram tratar, coloquem nas perguntas, porque aí a gente consegue olhar depois e incluir. Muito bom. Mas vamos lá, então, eu tenho esses medos de que a lei não tenha a regulamentação que a gente espera, eu tenho medo que não fique a brecha para o FNDE regulamentar, e aí eu digo o seguinte, deveríamos esperar? É claro que deveríamos, dá para esperar? Acho que não em alguns lugares, por isso a gente está tentando recomendar desta forma que aqui está, como entra a pergunta, eu tenho que sair e aí eu tenho que compartilhar minha tela novamente, Carol, mas é uma coisa normal que acontece aqui no programa, a gente vai fazendo e vai aprendendo e vai aprendendo aqui também se virar para ver como faz aqui, a pergunta está aqui na tela para todo mundo, por favor, vão respondendo aí que é muito importante, conhecer aí o anseio de vocês para a gente poder organizar os nossos próximos momentos. Olha... Carlos, a gente espera um pouco mais para fazer as perguntas? A gente já vai... Não, acho que a gente já pode ir fazendo também, até eu vou começar a especificar o programa e é legal, a gente já pode ir fazendo, pode falar, vamos lá. tem uma pessoa que fala quando falam em famílias afetadas seriam todas as crianças que estão sem aula ou somente as que estão em situação de vulnerabilidade social? Bom, isso ia para frente também, vamos tratar já. Alimentação escolar tem que ser entregue a todos os estudantes, o princípio 1, alimentação escolar tem que ser entregue a todos os estudantes. Contudo, existe um público e isso, por isso que eu recomendo que vejam a recomendação do Ministério Público no âmbito estadual e do Tribunal de Contas, porque, evidentemente, por exemplo, eu já vi recomendação do Tribunal de Contas e do Ministério Público que fala, olha, dê prioridade às famílias que estão inscritas em programas sociais, porque estas crianças pertencem a famílias expostas à vulnerabilidade social e econômica e têm uma necessidade maior. Hipoteticamente, eu tenho 10 escolas na minha rede, eu tenho uma escola na região central, o que a gente vê que são crianças que optaram por não estar em uma escola privada e estar na escola pública, porque o desejo do pai entende que a escola é pública, mas é uma criança que não precisa da alimentação escolar e que, às vezes, nem quer. E aí, nessa hora, é importante disciplinar isso, Carol, nesse decreto que a gente vai fazer ou nessa lei que a gente vai aprovar. É importante que a gente defina qual é o público-alvo, mas é importante que a gente deixe claro que não podemos negar aos demais estudantes, podemos estabelecer uma prioridade, mas essa prioridade a gente toma com base no quê? Ah, o cadastro do Bolsa Família, beleza, já temos que fazer a parceria com a Secretaria de Ciência Social. Ah, o cadastro é um programa social que a prefeitura tenha, por exemplo, o Camaçari lá tem um programa, especial da prefeitura, o Bolsa Social da prefeitura, ah, eu vou usar também aquele cadastro. Tudo bem, usa lá aquele cadastro também. Entretanto, a alimentação é um direito a todos os estudantes. Podemos estabelecer prioridades? Sim, se estiverem previstas ali na nossa norma, no nosso decreto, na nossa limitação que a gente vai criar. Mas, como eu estava falando aqui, Carol, para a gente poder organizar esse programa, para a gente poder organizar essa sistemática específica para esse período que nós estamos vivendo agora, nós precisaríamos, evidentemente, que, opa, avancei demais, que este decreto ou lei municipal pudesse regulamentar as coisas no sentido de determinar este programa especial para que a gente definisse o que vai ser com qual fonte de recurso. Por exemplo, há um município que eventualmente possa optar em organizar um programa agora excepcional para este momento e que diga que este programa vai ser arcado com recurso próprio e nada de recurso do PNAE. E aí, é recurso próprio, a uma liberdade maior e a regra é a administração que vai criar, inclusive pedir para uma parceria com assistência social ou com outra área para ajudar na distribuição, sem nenhum problema. Porém, se nós estamos tratando de recurso do PNAE, se nesse programa vai ser integrado também para o recurso do PNAE, a gente tem que respeitar a legislação que está em vigor. Se for alterada, tudo bem, pode ser que seja alterada, mas hoje ela fala que a gente tem que garantir que esse recurso do PNAE seja apenas em gênero alimentício. Ah, mas eu distribuo só gênero não perecível ou eu coloco perecível também? Não tem como daqui a gente falar faça isso. É a realidade local, é o contexto de cada município que vai definir. Por exemplo, tem município que tem alimentação escolar quase que integral, apenas com produto da agricultura familiar, quase que integral. E aí, esse município tem que se reorganizar nesse momento porque às vezes ele não vai conseguir entregar os produtos perecíveis dentro do caso, do tempo, na sistemática adequada e garantir a qualidade desses produtos. Então, é na realidade local que isso tem que ser definido. Não tem como a gente falar olha, faz assim, 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 assim. Não, isso não vai. Não tem como engessar uma regra nacional para isso. É a especificidade de cada município, é a regra local, é a realidade local que vai estabelecer a regra em cada rede de ensino. Então, portanto, cuidado na hora de definir as fontes de recurso. Se é recurso próprio, há uma liberdade maior. E vem a pergunta agora, ah, o Carlos Eduardo falou para organizar o programa só com recurso próprio e não pôr dinheiro do PNAE. O Carlos Eduardo não falou isso. o PVE não recomendou. O PVE está fazendo uma análise de contexto para todo mundo, trazendo todas as variáveis para que vocês reflitam com o prefeito e tomem a melhor decisão para a realidade do seu município. claro que com recurso próprio é uma regra mais fácil. Claro que, a partir do momento que eu coloquei recurso do PNAE, eu tenho uma legislação a seguir. Contudo, em aprovando a legislação, eu posso distribuir gênero individualizado e não alimentação preparada com um cardápio elaborado. Eu posso fazer essa distribuição, pelo menos é nesse caminho que o programa está caminhando, a alteração da legislação está caminhando com essa inserção do artigo 3º, do parágrafo único no artigo 3º da lei 11.947. Porém, nesse nosso programa municipal, nós temos que especificar com clareza, Carol, o formato. Ah, a gente vai distribuir kits. Ah, a gente vai distribuir de tal forma. Ah, a gente vai fazer desse jeito. Ah, nós vamos fazer daquela outra maneira. Tem que especificar responsabilidades. Quem faz o quê? Por exemplo, quem vai ficar responsável para entregar o kit? Ah, é lá na escola, é o diretor da escola. Como que ele vai organizar a equipe de distribuição? Porque também a gente tem que pensar que a gente tem que nas outras coisas que estão em vigor. A saúde das pessoas, que a gente não pode aglomerar as pessoas, que às vezes as pessoas estão em férias. Se nós demos férias para todos os professores, para todos os professores, para todo mundo, como é que a gente vai distribuir alimentação escolar? Lembra da nossa conversa de segunda-feira? O primeiro ato é o que define todos os outros atos. Ou a gente vai suspender a aula, ou a gente vai antecipar recesso, ou a gente vai antecipar férias. É a partir da definição de um desses três atos que vai poder organizar o resto. Se eu dei férias, se ninguém está trabalhando, como é que eu estou distribuindo alimentação escolar? O que está fazendo isso? De que forma está fazendo isso? Ah, eu dei lá o galpão, a chave do galpão para a Secretaria de Assistência, montar a cesta básica e fazer. Tomara que não tenha recurso do PNAE que o Ministério Público não fique sabendo. Se não, pode ser que dê dor de cabeça, pode ser que não dê nada, mas pode ser que dê uma dor de cabeça muito grande. Então, é preciso definir as responsabilidades. É preciso definir os períodos de distribuição. hipoteticamente, olha, na escola José Alencar, por exemplo, a alimentação vai ser distribuída na terça e na quinta. Na outra, vai ser distribuída segunda, quarta e sexta? Sei lá. Na escola José Alencar, vai ser na terça e na quinta. O aluno que estuda de manhã, a família ou o responsável pode retirar esse kit, por exemplo, digamos que seja um kit, entre oito da manhã e onze da manhã. E aí, tem que especificar isso com muita clareza, porque senão, vai virar, primeiro, uma grande desorganização. Segundo, a aglomeração de pessoas, e nesse momento, a gente não pode estimular a aglomeração de pessoas, você não tem nenhum sentido, todo o esforço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais, Municipais e Autoridades Sanitárias, neste momento, não tem nenhuma razão. Então, é preciso fazer essa definição, mas é preciso, assim, com clareza, que a gente possa, em definindo tudo isso, dar muita publicidade no ato. Lembra que agora há pouco eu falei da importância da publicidade nos atos? Nós não podemos, em hipótese alguma, cercear o direito do estudante que pode se materializar, por exemplo, no meio do pai do responsável que ele vai lá buscar. Então, é preciso essa articulação com os meios de comunicação, é preciso saber e tirar um bom proveito das redes sociais, falamos tanto aqui na segunda-feira sobre combater fake news, a gente falou muito disso, a importância de combater fake news. A rede social serve para isso agora. E aí, esta articulação para desenvolver esse programa fica a principal sugestão do PVE neste momento. Por favor, registrem, é a principal sugestão do PVE. esta criação, articulação, definição do programa é recomendável que seja feita em conjunto com o Conselho de Alimentação Escolar, mas também com a representação, se não houver dentro do Conselho, da direção das escolas, que é quem lá na ponta vai operacionalizar. É muito importante que o Conselho de Alimentação Escolar faça parte da elaboração, da construção, da definição, da organização e ajude a administração municipal, inclusive, a acompanhar, a fiscalizar, não no sentido pejorativo da palavra fiscalizar, muito pelo contrário, a fiscalizar a adequada realização do programa, a adequada implementação, o adequado funcionamento do programa. Então, esta é uma sugestão que o PVE reforce intensamente, que é a participação do Conselho Escolar. Mas também gostaríamos de deixar uma outra sugestão que é assim. Se nós vamos distribuir, por exemplo, hipoteticamente, digamos que o município não vai fazer nada, tudo bem, para quem vai fazer, a gente está tentando, essa foi a pergunta de todo mundo, como é que podia tentar operacionalizar? Então, para quem vai fazer, fica uma outra sugestão que é assim, tente organizar alguma coisa em que a pessoa, ao retirar, ao receber, ela dê um comprovante de recebimento do que ela recebeu. Isso é muito importante para efeito de comprovação da execução do recurso, para efeito de prestação de contas, para efeito depois, posterior, de publicidade do ato, para efeito da completa legalização do ato. Lembre que o ato em poder público tem que ser integralmente perfeito. então, é um cuidado que vocês vão falar dá muito trabalho, dá trabalho, mas bem feito tem que ser dessa forma. Então, é muito importante que exista esta comprovação da entrega e do recebimento, até para a gente preservar o diretor da escola, a equipe da escola, até para a gente preservar a gente, preservar o prefeito. Então, essa é uma sugestão que a gente dá para que todo mundo possa fazer, evidentemente, Carol, para organizar da melhor maneira possível. Agora, se nós tivermos a possibilidade, eu sei que neste momento, estou insistindo, porque eu imagino o tamanho do esforço que a diretoria da Undim e do Conselho está fazendo nesse momento, para tentar regulamentar da maneira possível para evitar que os gestores tenham dor de cabeça no futuro. Eu espero que na lei haja regulamentação e que exista brecha para o FNDE regulamentar. Seria muito bom, se houver brecha, o FNDE pode baixar uma resolução em caráter excepcional apenas para o período em que durar a pandemia. Isso ajudaria muito, viabilizaria, Carol, estaria se facilitando o processo de organização desta atividade em cada uma das secretarias. Mas a gente precisa aguardar. Carol, vamos ver perguntas e participações? Vamos lá, Carlos. Os municípios, eles podem solicitar ajuda ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar na Distribuição, é a Débora Nunes de Fundão, da Espírito Santo. Olha, Débora, aí em Fundão, conheço essa cidade maravilhosa, e em qualquer outra cidade do Brasil, a recomendação do PVE é que a gente faça qualquer ação nesse sentido com a ampla participação do Conselho de Alimentação. Quando eu falo ampla, é ampla integralmente, é ampla para pensar o que vai ser feito, para ajudar a construir essa norma, tanto o decreto ou lei, mas principalmente a resolução da Secretaria, ajudar a fiscalizar, ajudar a participar, é possível tudo, mas eu estimulo muito que o Conselho esteja presente em todos os momentos. Legal. A Clarissa pergunta, esse comprovante poderia ser uma lista de assinatura com nome, dia, aluno, escola, número de matrícula com o nome do responsável e o documento? É, pronto, você falou o que eu ia falar, obrigado, até o último item. Eu sempre fico preocupado, e o dia que o doutor Luciano mesmo estiver aqui e for falar sobre o contrato, ele vai falar muito disso, da integral validade do ato, para que o ato seja perfeito. Então, tudo o que a gente vai fazer, sempre pensa, olha, isso que eu estou fazendo, ele tem que ter muito respaldo, um paro legal, esse tem que ser um ato perfeito em sua integralidade. Então, quem vai receber, não pode ser acumado e tatatá, tatatá, cuidado, gente, cuidado para evitar dor de cabeça futuro, né? Com certeza. Tem uma pergunta aqui do Danilo Zanuto, ele disse o seguinte, caso adote distribuição de cestas, você acha possível utilizar 70% do PNAE para montar a cesta básica para os alunos? Ou só após a mudança da lei? Ele é de Jacarei? Olha, abraço, todo mundo, Jacarei. A tua realidade local que define, talvez você tenha já um chamamento público tão bem estruturado que lhe permita fazer. Talvez algumas redes ainda nem tinham feito chamamento público, né? Imagina a dor de cabeça que está na cabeça de quem não fez ainda, né? Imagina a preocupação que ainda tem que correr até, tem que fazer agora, a prefeitura está fechada e tudo mais. eu acho assim, conseguir organizar com o maior volume possível isto que vai ser distribuído cesta, quinto, o que for, com o gênero da agricultura familiar é excelente. Por quê? E agora eu vou amarrar com outra discussão. A gente está estimulando muito a economia local, sobretudo daquelas pessoas mais afetadas que são os pequenos produtores rurais que certamente estão sofrendo nesse momento por uma série de problemas, diminuiu o consumo e tudo mais, tá? Claro que é legal, porém em Jacareí ou qualquer outro lugar vai dar certo a depender da tua realidade local. Legal, Carlos. Tem uma outra pergunta da Débora também de Fundão que ela diz assim, quando se diz a crianças inscritas em programas sociais temos que realizar parceria com a assistência social, mas se a família do aluno que não esteja inscrita em programas sociais e quiser ser beneficiada, o que fazer? ela tem o direito e a ela não pode ser negado o acesso. Quando eu falei da possibilidade de utilizar, por exemplo, os alunos cujas famílias estão inscritas no Bolsa Família ou em qualquer programa do Estado ou da Prefeitura e tal, você pode fazer no sentido até de estabelecer uma prioridade, porém você não vai poder negar ninguém. Tem que ser extensivo, tem que ser universal, tem que ser abrangente. Legal. Me permita só um pouquinho, é legal, Debra, isso que você falou, porque quando a gente vai fazer as análises, sempre vamos procurar fazer remissão à origem de tudo. Qual a origem de tudo? É o Programa Nacional de Alimentação Escolar que está na Lei 11.947 e na Resolução 26.2013 do FNDE. O que diz lá? A alimentação é para quem está no programa, para a criança cuja família está no programa do Bolsa Família? Não, é para todo mundo. Então, sempre faz essa remissão. Não é que a gente está nesse momento que a gente vai esquecer do ordenamento jurídico brasileiro. Não, ele continua em vigor. Legal, Carlos. Uma outra pergunta aqui em cima, a gente acabou passando por ela, mas a Geisa fala assim, mesmo que a Secretaria de Assistência Social já esteja distribuindo cestas básicas, a Secretaria de Educação terá que aderir à distribuição também? Olha só, se a Secretaria de Assistência Social está distribuindo cesta básica, ela não está fazendo com recurso PNAE, porque não é este o objetivo do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Com recurso do município, pode? Pode. Por exemplo, tem prefeitura que decidiu, o prefeito falou, eu vou destinar recurso próprio, recurso livre do município, eu vou pegar esse recurso e assistência social, não precisa fazer nada na educação, porque a assistência social vai distribuir, vai levar lá para as famílias em tal, tal, tal lugar. Tá bom, tá bom. Ok, sem problema. Agora, se nós queremos seguir a legislação e a depender de como sai essa lei federal que diz que pode, se ela fala deve, é outra história, mas se mantiver o texto atual, é o pode, não é o deve, é o pode. Se mantiver o pode e você quer fazer com recurso do PNAE, não é uma ação da assistência social em hipótese alguma. Legal. A Geomara Brito diz assim, nossa preocupação é que durante esse período sem aula, nós podemos continuar comprando e distribuindo a merenda para as famílias e a prestação de contas durante esse período, como ela deve ser feita? Então, eu tenho visto que as instituições estão pedindo prolongação de prazo de registro de informações no CIPC, estão pedindo dilação de prazo até mesmo, não é alimentação, mas até mesmo no CIOP e tudo mais, porém, é uma articulação grande que está sendo feita, penso que o governo federal vai ser sensível, porque não depende apenas do Ministério da Educação, é algo que depende também do Tesouro Nacional, que é uma instituição rígida do ponto de vista de garantir transparência no ato, legalidade no ato e tudo mais, mas, por enquanto, a gente ainda não tem essa definição pronta. E aí, nós vamos fazer a prestação de contas normalmente da execução desse recurso se for PNAE da forma como está prevista aqui, salvo que o FNDE vai lá e baixa uma resolução e fala, olha, durante esse período da execução do PNAE vai ser prestado contas nesse formato, nesse período, de tal, de tal jeito. Ainda não temos isso definido. Está certo. A Andrea Borges diz assim, um sistema de educação teria mais autonomia para criar o programa mesmo antes da regulamentação do PEL votado pelo Senado? Olha só, essa discussão é uma discussão extremamente recorrente, na minha opinião, muito importante, porque eu sou defensor e, aliás, a LDB também o é e o espírito do Plano Nacional da Educação ali em 2005, 2014, foi esse, que todos os municípios têm um sistema próprio em cima. Entretanto, quando você vai aqui no Paraná, você vai ver que de 399 municípios, apenas 382 têm sistema, mas 389 estão integrados ao sistema estadual, portanto, só 10 não são o sistema. Você vai em Santa Catarina, 90% dos municípios são o sistema próprio de ensino. A organização do sistema municipal de ensino é importante para efeito de organização, normatização, regulamentação de atos escolares, organização da rede, regulamentação da rede e normatização de atos escolares. não vai interferir muito, porque a alimentação escolar é uma coisa específica, inclusive da atribuição do Conselho de Alimentação Escolar. Mas, em paralelo, aproveitando a pergunta que eu acho importante e oportuna, claro que a gente estimula que os municípios têm um sistema. cheirar o meu mudo. Tirei, tirei. Não, pois é. Teve uma pergunta lá em cima da Cristiane, que é a secretária de Imbituba. Ela diz assim, o nosso município está distribuindo a merenda comprada com recurso próprio, em parceria com a Secretaria de Assistência Social. Temos que regularizar em decreto? Olha só, esse programa organizado no município e é em parceria com a Secretaria de Assistência e tal, ele me parece uma ação importante que a administração faz para assistir, para dar apoio às famílias. Para mim, ele já se descaracterizou de alimentação escolar. Contudo, todos os atos têm que ser revestidos de legalidade. E vem aquela primeira pergunta lá de trás de que eu contava que os procuradores jurídicos estão preocupados, que é, em ano eleitoral, artigo 73 da lei eleitoral. Então, vai lá regulamente e diz que isso é um programa, que o programa só surgiu por conta da pandemia, que o programa só surgiu por causa do decreto federal, que o programa só vai durar durante o período em que as aulas estiverem suspensas. Eu sou defensor da legalidade de todos os atos que a gente tem um par. Carlos, Ana Maria da Silva pergunta, além dos registros dessa distribuição, a divulgação deve ser feita? Ana, extremamente importante que tudo seja divulgado, ampla a publicidade, porque esse é um princípio que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. É muito importante que isso seja feito. E é claro que, neste momento, talvez as redes sociais tenham um apelo mais forte, uma abrangência mais rápida. evidente que, na conjuntura de cada município, muitas vezes, você vai ter que se apoiar, por exemplo, nas rádios. A gente acaba esquecendo, rádio hoje, neste momento, talvez é o veículo mais importante naqueles municípios que têm área territorial grande, escolas no meio rural, porque lá não tem internet, lá não tem WhatsApp, lá não tem Facebook, lá não tem Instagram, lá não tem... É rádio. Então, é importante dar publicidade nos veículos tradicionais, mas também nas redes sociais. E outras formas também. Por exemplo, não tem missa, porque as pessoas estão indo para a igreja, mas os padres estão celebrando, podem estar fazendo missa à distância, pelo rádio e tal. É o momento de aproveitar, usar todas as formas que a gente tem. Veículos tradicionais ou não? Tem uma pergunta lá em cima, da Adiraneide Araúdio, que a gente acabou não contemplando, que ela fala assim, quais os tipos de alimentação mais relativos à alimentação escolar quando a escola serve o leite com biscoito? Na minha opinião, não é viável, ou é? Olha só, vamos lá. Um, para servir o leite com biscoito, nós temos que lembrar que o leite com biscoito é resultado de um cadastro que foi elaborado, assinado pela nutricionista ou nutricionista chefe responsável, que vai junto com a prestação de contas. Inclusive, leite com biscoito não dá todo dia. Portanto, se não falei ainda, me permita, achei que isso já estava bastante claro, mas me permita retomar, claro que a composição desse quito, dessa cesta, a definição dessa composição de quem que é? Nutricionista. É um nutricionista, tem que definir isso aí. É muito importante, não é achismo. com respeito evidente, com respeito evidente, claro, mas alimentação escolar não se constitui apenas por leite e biscoito. Este é um dia possível para um cardápio que vai estar toda semana, claro que é, mas é todo dia só leite e biscoito? Claro que não, existe toda a composição, nem era o objetivo aqui, aprofundar e falar da composição do cardápio, das gramaturas, posicionamentos e do equilíbrio nutricional, não era esse o objetivo, mas a gente tem tudo isso, inclusive fica a minha sugestão aqui, para quem tiver um pouco de dificuldade, acessa o Conviva, vai na área de gestão da alimentação escolar, pega aquela sessão que nós preparamos lá, com carinho, que fala da composição nutricional, fala dos cardápios, fala do equilíbrio, do que tem que respeitar diariamente para cada tipo de estudante. Legal, Carlos, tem uma outra pergunta aqui sobre a logística, e aí fala assim, Isabel Veiga manda a seguinte pergunta, essa logística é mais complexa, pois temos famílias com filhos em várias séries, acho que cada unidade tem que refletir como fazer isso sem criar situações de aglomeração e sem levar repetidamente as mesmas famílias às unidades escolares, o que fazer quando a merenda é descentralizada? Então, tem que criar regra, por isso que eu falei, chama o conselho e chama, no mínimo, uma representação, se não todos os diretores para definir o que fazer, cada caso é um caso, lembra no começo que eu falei que existia também a possibilidade da descentralização, cada caso é um caso, então chama todo mundo para decidir e construir a melhor alternativa e às vezes dentro do seu município você vai ter para aquele, para aquela escola essa alternativa, para aquele, para aquela outra essa, e aí você vai botar tudo nesse decreto, nessa lei, vai regulamentar tudo isso bem certinho para não ter problema, é uma situação complexa, não é vou sentar aqui e meia hora está resolvido, não, tem que ser ver, tem que fazer, tem que planejar, tem que analisar toda a viabilidade. Carlos, até achei estranho que não veio ainda e não dá tempo de eu ler tudo, mas é, por exemplo, eu fico me colocando no lugar de vocês agora, aí eu tenho, por exemplo, 20 escolas da minha cidade, das 20 escolas eu tenho 4 que estão no meio rural, das 4 eu tenho uma escola que está a 60 quilômetros da seia do município, como é que vai fazer isso? Não sei, para essa escola, para essas comunidades, estratégias específicas, não sei se a estratégia é ir até lá uma vez por semana e levar um kit, a estratégia é outra coisa, é a realidade local, gente, jamais vai ter uma lei que fala faz assim, 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 ingessa, são diferentes diferenças, não tem como, então é preciso estabelecer o que fazer e como fazer a partir de como é a realidade do seu município. Tá certo, a Margarete Ribeiro foi a primeira a fazer uma pergunta e, enfim, acabei deixando para o final porque a gente não tinha falado ainda sobre isso, ela diz assim, Carlos, você conhece alguma empresa que tem feito apoio aos municípios em relação à alimentação de crianças em vulnerabilidade, ou seja, famílias que dependem muito da alimentação escolar aos seus filhos? Pode compartilhar conosco? Eu não conheço, não conheço e gostaria muito de estimular, sim, eu sei que vocês estão aflitos, é aquela história, ou corta desse lado, ou corta desse lado, é uma coisa complexa, difícil, o tempo, como foi falado aqui, eu sei de tudo isso, só que eu sei de uma coisa também, cuidado com solução fácil, cuidado com o caminho simples, cuidado com aquilo que é mais rápido, cuidado com aquilo que eu vou improvisar, cuidado com aquilo que está num lugar dando certo, pode ser que no meu município não dê certo, eu fico muito preocupado com soluções improvisadas, como eu falei, a EAD, vamos discutir outro dia, vocês pediram, vamos falar dessa normatização de EAD, vamos falar qualquer dia disso, eu fico muito preocupado com as soluções simples, as soluções simples não contemplam todo o universo de diferentes diferenças que existem no âmbito de cada município, então eu não conheço, não sei te recomendar a ninguém, o que eu gostaria de te recomendar é que você pudesse sentar com as diretoras das escolas, com o Conselho de Alimentação Escolar, com até mesmo, o município tem muito problema de transporte e tal, sente com o pessoal do transporte também, quiser chame alguém da assistência social para participar, ajudar a construir uma alternativa viável e adequada para o seu município. Uma pergunta da Giovânio Carvalho, se a família tem mais de um aluno, a alimentação escolar deve ser entre apenas a um aluno ou a todos? Não, o programa de alimentação escolar ele é destinado individualmente para cada estudante, por isso que no teu decreto, na tua norma, na tua lei, vocês têm que especificar inclusive esta previsão. O Denis, ele fala, este programa de renda mínima que parece ser aprovado pelo Congresso não minimizaria a necessidade das escolas distribuírem a merenda? Talvez sim, e assim, cada um pensa de um jeito, por favor, mas eu acho que se a gente pudesse ter pensado e planejado em uma legislação nacional que contemplasse especificamente nesse momento e a partir desse programa seria acrescido para aquelas pessoas que comprovem que estão sem renda ou aqueles que têm filhos em escola pública e entrasse o dinheiro por lá, seria muito mais fácil e a gente não teria tanto problema, porém não foi. Talvez, não sei, talvez chegaram até pensar e viram que tinha conflito jurídico que não podia, que não tinha previsão legal o que impedia, sei lá, claro que seria muito mais fácil, infelizmente não aconteceu. Uma pergunta da Maria Helena Bertolini, ela diz assim, Carlos, o conselho de alimentação escolar é importantíssimo, peço que fale um pouco sobre o conselho, sobre a composição. Então, vamos lá. Primeiro, quero deixar uma recomendação, quem tiver um tempo, não sei o que aconteceu aqui, desculpa, quem tiver um tempinho agora, ao final da nossa videoconferência, gostaria de recomendar, de estimular, que pudesse fazer o seguinte, que pudesse acessar o site do FNDE, aproveitando, Carol, você coloca ali no site do FNDE, eu estou te mandando, ah não, eu já publico aqui, esqueci que eu também posso no chat publicar, então estou colocando aqui, para quem não sabe e tal, está aqui, pronto, vai lá, acessa esse link que eu coloquei aqui no nosso chat aqui, vai lá no PNAE, e vai ver toda essa questão da organização da alimentação escolar, mas vai, sobretudo, conhecer um pouco mais do programa e entender um pouquinho mais sobre o Conselho de Alimentação Escolar. E aí, nós vamos ter o portal do FNDE, e se me permite, Carol, eu vou compartilhar a tela aqui, vamos fazer um caminho, às vezes é uma coisa simples, mas eu acho que sempre vale a pena, eu sempre gosto de fazer isso aqui, então estamos lá, visitando o portal do FNDE, e temos aqui tudo sobre o PNAE, a gente está vendo, tal, eu estou baixando do lado esquerdo, e eu estou chegando aqui em Conselho de Alimentação Escolar, e eu vou entender mais sobre o que é o Conselho, eu vou entender mais sobre a composição do Conselho, sobre o registro, sobre o mandato, e tudo mais, tá? Então, quem está com alguma dúvida, ao final da nossa videoconferência aqui, fica a nossa sugestão, você vai investir cinco minutos, que eu acho que são cinco minutos importantes do teu tempo, que serão muito bem investidos, para a gente retomar e ver aí como é a composição do Conselho Escolar. A legislação determina, Carol, que a gente deve ter a representação do poder público, mas a gente deve ter também a representação dos pais, dos estudantes, dos professores de diretão de escola, da sociedade civil, tá? Para ajudar a fiscalizar a execução do recurso, a também analisar os cardápios, é uma tarefa do Conselho também verificar os cardápios e tudo mais. E para quem puder ter mais dez minutos, além desses cinco primeiros, eu queria estimular que pudesse acessar, que eu acho assim extremamente importante, eu acho que está aqui, já vou pegar, e estou publicando aqui também, que pudesse acessar a resolução 26-2013 do FNDE, que vai tratar de tudo, o ano passado a gente fez uma videoconferência sobre isso, você que não lembra, vocês têm até material, que vai tratar tudo sobre alimentação escolar, inclusive das atribuições do Conselho, a ideia de trabalho do Conselho. Eu acho que são 15 minutos importantes no dia de hoje e quem puder investi-los vai ser um ganho grande. Carlos, para encerrar, a gente acabou, enquanto você estava falando, extrapolando, regras. Oi? Extrapolando, o horário, um pouquinho. Na verdade, a gente tinha, enquanto você estava explicando as duas regras do artigo 211 da Constituição Federal, no quesito PENAI, você foi interrompido por aquelas perguntas no meio da tela e aí você estava falando e você acabou falando sobre a segunda regra, que você foi interrompido por uma pergunta. Você poderia retomar rapidamente a Neuza, de Apiúna, de Santa Catarina, e você foi interrompido encarecidamente. Neuza, quando eu estava falando da recomendação das autoridades ou da organização do programa, desculpa que eu fiquei em dúvida. Sobre as duas regras do artigo 211 da Constituição Federal no quesito PENAI. Ah, duas regras do artigo 211. Então, vamos lá. A primeira regra do artigo 211 é, olha só, quem tem que ofertar a educação básica são estados e municípios, porque, segundo o artigo 211 da Constituição Federal, o governo federal é responsável por apenas a sua rede federal. O que é a rede federal? Estados federais, tá bom, ensino superior, institutos federais, alguns que têm curso de educação básica, colégios militares. É uma obrigação do governo federal. A educação básica é a atribuição prioritária de estados e municípios. E aí, então, a gente tem que entender que a gente organiza a educação como um todo, faz o tudo e organiza o todo. E aí, a segunda regra é o dinheiro, para financiar a educação, ele é de estados e municípios, porque a participação do governo federal se dá por meio de uma assistência redistributiva ou suplementar. Assistência suplementar, por exemplo, o PNAE, o PNAT, o PDDE, que a gente recebe direto na escola. Então, acho que era disso que a gente estava falando, estou retomando agora, lembrando, que são essas duas coisas. Primeiro, como se organize de quem é a responsabilidade na educação básica de ofertar o PQ? E a segunda é, qual é a participação da União? Titiquinha. Só essa assistência suplementar e redistributiva. Ótimo. Está ótimo, Carlos. Bom, eu acho que a gente pode encerrar. Tem muitas perguntas, muita gente agradecendo muito. O secretário de Jacareí falou sobre a iniciativa maravilhosa da gente estar fazendo isso diariamente. e eu queria lembrar a vocês que hoje à tarde, para quem ainda ficou com dúvidas e quer continuar ouvindo sobre alimentação escolar, às 14 horas do horário de Brasília, vai ter uma videoconferência do Conviva, junto com a Undime, sobre alimentação escolar, organização do calendário letivo e prestação de contas nesse momento de enfrentamento aos efeitos da pandemia. Então, eu coloquei aí do lado para vocês no chat o link de inscrição. Quem quiser, tiver interesse, pode participar gratuitamente e, enfim, inclusive compartilhar isso com outras secretarias, outras pessoas que tenham interesse em saber mais sobre esse assunto. Carlos, acho que é isso, né? Você quer falar um pouquinho sobre o tema de segunda-feira? Então, na segunda-feira a gente vai tratar de uma questão importante que é a questão dos contratos, né? O que comprar, como comprar durante esse momento que a gente está vivendo, até para efeito de atingimento dos mínimos definidos da Constituição Federal, seja de aplicação de 25% da MDE, seja de atingimento de 60% da receita do Fundeb para a remuneração do pessoal do magistério em efetivo exercício, mas também cumprimento da Lei 11.494, que é 95% da receita do Fundeb executado esse ano, e da Lei 11.947, que é a Lei do PNAE, que temos que aplicar no mínimo 30% da receita total do PNAE em produtos da agricultura familiar dentro desse exercício. E aí, acho que vai ser bastante importante, até que a gente possa tirar dúvidas, entender que, neste momento, os contratos estão em vigor e dentro da lei nós temos que providenciar, às vezes, ajustes nos contratos. Como que a gente faz isso? Hipoteticamente, eu tenho uma situação em que eu comprei determinado produto em que a empresa fornecedora ia entregar isso em seis vezes. Comprei lá, hipoteticamente, mobiliar escolar, e ela ia entregar, o primeiro lote ia entregar, por exemplo, dia 2 de abril, o segundo lote 2 de maio e tal. E agora, com tudo isso, eu quero reprogramar essa entrega. É possível? É? Eu vou lá, posso fazer um aditivo no contrato, posso reprogramar para frente, a empresa tem que aceitar e, no mínimo, a empresa vai ter que assinar como fiel depositária de que ela deve isso para o município, tem que entregar isso para o município. Não pode ser um acordo verbal. Então, são esses detalhes que o Ferragone vai estar aqui para exemplificar e aprofundar um pouco mais para a gente. Acho que vai ser um momento bastante importante. Legal, Carlos. Eu queria pedir para a Ana Clara colocar mais uma vez as perguntas aqui na tela para quem ainda não teve a oportunidade de responder, responder para a gente sobre quais são os temas que vocês têm mais interesse que a gente trate nessas videoconferências diárias. A gente sabe que são inúmeras questões e perguntas. O que não estiver disponível em última escolha aqui, vocês podem colocar nas perguntas que a gente vai salvar isso aqui e, aos poucos, a gente vai conseguindo tratar sobre esses assuntos. Então, a gente já sabe que na segunda-feira a gente vai ter essa conversa do Carlos. Na terça-feira, a gente vai trazer a Cláudia Cochin, que é uma das nossas parceiras também aqui no programa e já tem um calendário para a semana que vem que a gente vai, enfim, divulgando e conversando ao longo da semana para vocês. Para quem não sabe, a gente disponibiliza na parte da tarde a gravação dessa conversa que a gente está tendo aqui hoje para quem não teve a oportunidade de assistir ou se ainda quiser rever essa conversa e também a gente compartilha os materiais que foram disponibilizados nessa apresentação. Então, o Carlos vai encaminhar para nós essa apresentação de PowerPoint. A gente vai mandar isso junto com o convite para a videoconferência de segunda-feira os materiais que foram apresentados no dia de hoje. Então, acho que é isso, Carlos. Acho que... Não sei se a Ana conseguiu ver para jogar... Ana, você consegue subir as perguntas na tela, Ana, por favor, para que todo mundo possa ainda responder quem não teve oportunidade de responder. Se você conseguir, Ana, é legal. sim. Deixa eu ver se ela conseguiu responder aqui para a gente. É, a gente já teve 160 pessoas votando. É um bom número, né? É, talvez... Obrigado, hein? É, a gente tem tido grande participação. A gente fica muito feliz que vocês estejam acompanhando e a ideia é essa, que a gente possa fazer coisas, trazer temas que sejam, de fato, interessantes e que possam ajudar vocês aí na linha de frente desse enfrentamento do problema. Acho que é isso, Carlos. Acho que não precisa. A gente já tem grande quantidade de respostas. Exato. Então, acho que a gente já consegue encaminhar a semana que vem. Muito obrigada a todas e todos. Muito obrigada, Carlos, pela presença. Tem mais alguma recomendação? Alguma outra fala? Amanhã e domingo, tenta tirar um pouquinho pra relaxar. Eu sei que, às vezes, é difícil. Eu sei que problemas de filhos, maridos, pô, tá, né? Gerro, mas tenta descansar um pouquinho. A semana que vem estamos aí novamente, tá bom? Grande abraço, gente. Obrigado. Um bom final de semana. É preciso cuidar da nossa saúde mental também, né, Carlos? Aproveitar esses momentos em família. Exato. Muito obrigada a todas e a todos. Então, a gente se vê novamente na próxima segunda-feira, às 10 horas da manhã. Até lá. Tchau, tchau.